Música Salve, salve galera aqui no vídeo do meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pra vocês Cavaleiro do Zodix, Batalha do Santuário Vamos continuar o nosso mod História só lembrando aquele ultra super mega Cavaleiro de Atena, já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer, sem mais delongas Vamos que vamos aqui, bastante like, bastante comentário Clica no sininho aí pra receber notificado Vamos com o Ikki finalmente, velho Clica no sininho pra receber notificações De vídeos novos aí Pega o link dos vídeos, rapaziada Agora nas redes sociais aí, no Facebook No grupo do WhatsApp aí A gente ajuda bastante E vamos aqui, né Pra casa de Shaka de Virgem, velho Shaka já derrotou todo mundo aí, velho Derrotou o Seiya, Shiryu E o Shu E o Shun E agora vai chegar o God, né Vai chegar o God do Ikki de Fênix, né velho E o Ikki de Fênix pra mim é um dos personagens mais legais dos Cavaleiros Que eu acho que eu No meu ponto de vista, eu acho mais da hora, velho Vamos lá Vem os seus vermes Vocês não passam de apenas vermes AOS! Avers! Fênix! Avers! Quem ousa tocar nele? Vocês me apagaram com as suas almas Um soup deína e Sizzol? O que é isso? Você vai lá! Nossa, você vai lá. A gente vai lá. O que é isso? A gente vai lá. Eu vou tentar chegar na casa divina. E eu estou precisando de que a luta lá não vai ser fácil pra gente não. Não foi? Masa que foi? Félix Icky? Você tem que ter uma coisa de fazer o que você tem lá dentro do bronze? O que é isso? É um dos melhores inimigos! O que é isso? 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 Ok, recuperamos aqui Cosmo E vamos em frente O que é isso? O que é isso? Esse soldado pequenininho aqui no saco mano Muito chato velho Bom que a gente derrota eles rapidinho Mas eles são muito chato Boa fêmea O que é isso? 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 Ele vai nos atrapalhar, hein, velho? Abre! É isso, assim! Tem quadro com a total árvore de pênis. Abre, pênis! Daqui a pouco! Meu Deus tiver quadro! Eita! Boa! Deu um game nele aqui. Boa! Para quieto pra me te derrotar logo, velho. Boa! Boa! Vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Nosso objetivo é chegar o mais rápido possível na casa de vida. Mas... Abre, pênis! Abre, pênis! Abre, pênis! Abre! Abre! Abre, pênis! Abre, pênis! Há, pênis! Que você não está na terra, pênis! Que é isso? Que você é de céu! Você está na poça! Isso, cara? Que você é de céu, de céu! O que você quer? Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. e aí e aí o rio eu tenho eu moro não saíto caso da sinal ea escala cada ter que o curto de um tomar vamos prosseguir nossa agora tem cara diferente abriu e e E aí Vamo lá, vamo lá, vamo em frente Eita, só isso Caraca, muito cara velho Vamo 됐ando Vamo, Vamo Vamoาร ? Vamo Ó mano, só enchendo o meu Cosmo e andando assim e eles vão se queimando sozinhos, eles nem tocam nem eu, não to apertando o botão nenhum, só o poder do Fênix velho, olha isso. Caraca, que da hora, abre o Fênix! Mano, só com o poder dele, velho. Vamo lá, estamos chegando na casa de Virgem. Ah, vai ter mais cara, mano. Vamo lá, tem que morrer! Grito do seu calor, sou demais! Vamo lá. Quente, minha irmã, irmão. Vamo lá. Quente, estou? Vamo lá, não vou lá. Quente, não vamo lá, não vou lá. O Poetras. Ele anda automaticamente, rapaziada. Muito da lata. Passei automaticamente, espada, ou o Enki. Coloca um pouco de justify de rouca. Deve ser muito responders. Mas você é daqui. Para que passei, eu vou! Você... Agora os dois Cavaleiros Negros de Fênix, velho. Mas não é só uma vez. Fique à minha espécie, você vai ser um poder do seu cosmo, mano. O que você quer dizer? O que você quer dizer com a minha espécie de almoço? Que você quer dizer com a minha espécie de almoço? Você é o Blondos, não está por favor? Você é o Lá-Lá-Lá dos Meus. Amém, tu não é um Lá-Lá? Você só pode ter tailar o seu pedido para eu citar e plenar por sua vida. Como é o que você tem agora? Você acha que um cliente homenagem muito necessário à vida e queridas que você não pudesse se destruir? Você tem que se soar um vosso, o que você tem que tomar favor? A gente tem que tomar mal para você com o que eu estou dizendo? Vai ser um vosso que o que você tem que tomar mal para que você tenha. Entendido? Vou achar um vosso que você tem que tomar favor? O que é isso? Não, não. Eu não vou ganhar aqui! Você não conseguiu ganhar! Eu já consegui ser bem. Eu não consegui ser. Eu não posso ganhar. Você pode ganhar. Eu não vou ganhar! Você não vai ganhar! Ele é bem! Eu não vou ganhar! Eu não vou ganhar! Beleza, finalmente vamos entrar na Casa de Virgem, né? Vamos lá Finalmente chegamos na Casa de Virgem Ufa, derrotamos dois cavaleiros De... De Fênix Negros, velho Vamos aumentar aqui o poder do... Do Wiki Porque o Wiki provavelmente que vai lutar contra... Provavelmente não, ele que vai lutar contra o... Vamos aumentar nossos status Ele que vai lutar contra o Chaka, né, velho? Tentar investir o máximo que a gente puder aqui no ataque E na energia também, velho Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui direitinho Vamos aumentando, velho, que a gente precisa de poder contra o Chaka Na verdade, vou colocar tudo em ataque pra ele, velho Vou colocar só dois aqui em defesa Em... Energia E vamos lá Já vamos direto pra Casa de Virgem, rapaziada Sem mais delongas, vamos lutar contra a Chaka de Virgem Vamos, Fênix! Ic de Fênix! Que Cosmo é esse que tá saindo do que tá vindo do Chakra? Que poder! Ouuuuh O Chaka também é muito da hora, né, velho? Carta de Viva O que é que os irmãos de Pesquenho? O que é que os irmãos de Pesquenho? Os irmãos de Pesquenho, O que é isso? O que é isso? Chego, Phoenix! Ficou, Phoenix! A primeira vez que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer, eu vou fazer o que eu vou fazer. O que é o que é o que é isso? O que é isso? o que era apenas uma ilusão agora sim vamos lutar para valer eu vou fazer você perder os seus sensíveis 5 sentidos Da hora eu esqueci o nome dos golpes do Shaka, velho Eu não lembro o nome dos poderes dele, velho Deixem nos comentários se vocês lembram, rapaziada A corrente, toma Ainda temos o Shun ali, velho Não deixarei você derrotar o meu irmão Ainda está vivo, então Shun Iki, irmão Fih, ele renasce das cinzas, é o Iki de Fênix Agora sim, Shaka, você vai enfrentar o meu Tô quase morrendo, velho. Eu preciso ficar fugindo dele aqui durante um tempo. Ai, droga. Caí, velho. Nii-san! Nii-san! Irmão! Irmão! Iki! Boa. Vamos levantar. Voltei. Tên-ma-kô-s-tu! Oumu! Ai, meu Deus. Amai-nu! Oumu! Oumu! Tô assim, mas já deu um golpe nele. Gotei ele um pouco. Mano. Amai-nu! Furei da Kekai. Mano, sai daí, velho. Tá fugando demais, mano. Tên-ma-kô-s-tu! Oumu! Ah, velho. É só de brincadeira. Tên-ma-kô-s-tu! 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 Já era. Oumu! Caraca, ele é muito forte. Absurdamente forte, velho. Levante, Iki. Pô, Saori, vá. Vamos lá, né? Oumu! Ele é muito forte, velho. Muito forte. Tên-ma-kô-s-tu! Nando-demo hamatai-te-aru! Oumu! Olha isso! Tên-ma-kô-s-tu! Olha isso, mano. Oumu! Tên-ma-kô-s-tu! 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 Caramba, velho. Tá de brincadeira, velho. Olha isso, mano. Mano, que cara apelão, velho. Nii-san! Agora ele não levanta mais, não. Tem mais último. Último continue, velho. Tên-ma-kô-s-tu! Oumu! Nando-demo hamatai-te-ar! Fah, ah, ha, ha! Tên-ma-kô-s-tu! Tên-ma-kô-s-tu! disappoint, velho. Oumu! specify. Aua! Toma! Averphanix! Muito louco o velho especial dele, ó. É muito da hora o especial dele, mano. Agora tá em first. Agora ele vai apelar. Agora ele vai apelar. Tchap! 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 Você tá maluco, velho. Tchap! Olha que carapelão, mano. Tchap! 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 Velho, como que eu vou chegar perto dele, mano? Tchap! 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 Velho, tá de brincadeira. Tchap! 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 Como que eu vou chegar perto do cara desse, mano? Não é mó sangue. Tchap! 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 Já era. Tchap! E morreu Caramba, que cara difícil Vamos pegar aqui e continuar Vamos restartar Difícil demais, velho Vamos lá, vamos pretender ele de novo E aqui no Esse é o que é lindo E aí 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 O que é isso? Legendas por favorita por R$50 A primeira coisa é você vai morrer. Você tem que morrer. Você tem que morrer na porta do Paz. Daí, você vai continuar a continuar a continuar. Você tem que morrer no meio. Ainda não é isso, senhora. O que é isso? Um chino de quem se sabe uhhhh cara do pohh chino de quem se sabe Um chino de quem se sabe Um Tensão Um Huff 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 Só os Está de brincadeira que ele me mandou para longe. Está de brincadeira. 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 Estou procurando o jogo. Está de brincadeira. Estou procurando. Está brincadeira. Está brincadeira. Estou procurando. Mano, esse cara é felão, velho. Mano, ele não para de soltar esses negócios aí, velho. Tennu Hó-lin! Descubra! 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 Tennu Hó-lin! Descubra! Ah, ele me pegou primeiro. Caí. Tomara que eu tenha mais um continue, mano. Acho que se eu pegar mais um continue, eu consigo vencer ele. Diz que tem, diz que tem. Tem o último, velho. Último continue. Boa, consegui. Ufa. Que luta difícil, velho. O meu. Eu tô. Que luta difícil. Eu vou te abraçar. Mas Da hora, né, velho? E que... Nissa! Armadura. Da hora a armadura de virgem, mano. 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 Nissa! Nissa! E... Concluímos mais uma missão. Derrotamos o cavaleiro de virgem, rapaziada. Então vamos encerrando por aqui. Foi uma luta muito difícil, muito difícil mesmo, velho. Você é maluco, velho. Que luta treta. Então vamos encerrando por aqui. Bastante like, bastante comentário. Deixa aí o que vocês acharam dessa luta tensa, velho. Muito obrigado por tudo. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.